Vocês tomaram água? Deixa eu fazer uma enquete aqui no estúdio. Renatão! Renatão, você toma bastante água? Você já tomou água hoje? Quanto, mais ou menos? É pouco, porque já metade do dia praticamente, a gente tem que tomar dois litros. Toma mais água daqui a pouco. Pegando o pé. Anderson! Não tomou água ainda? Meu pai do céu, tem que tomar água. Tá vendo por que eu fico avisando que vocês tomarem água? Wilson! Tomou bastante água? Tomou. Quem ainda também não tomou quase água hoje? As Brunas não tomaram água, gente. A Renata já tá com a garrafinha vazia, a Luísa também. Eu falo, sabe o que é legal? Deixa uma garrafinha do seu lado, porque isso facilita. E água, gente, é muito importante. Às vezes a gente é negligente com a coisa d'água, né? Porque acho que assim, ah, tá aí. Não, não tá aí. Precisa estar aqui. Então beba água, tá? Uma outra coisa também é Passa uma alimentação bacana, bonita, regradinha, né? Eu sei que de vez em quando é bom a gente enfiar o pé na jaca, mas nem sempre. Agora, quando for enfiar o pé na jaca, por um bom motivo, de repente um churrasco. Um churrasco de picanha, então, é um luxo só com preço da carne? Mas mesmo assim, o churrasqueiro, paisão, dá dicas sobre a picanha? Vamos ver. E a dica de hoje é a mais esperada. É a estrela do churrasco. Nós vamos aprender a fazer aquela picanha que não pode faltar. É uma picanha normal, em tiras como é. Seguindo um pouco todos os vídeos que a gente gravou, essa aqui vai ser uma dica para você também mudar a picanha trivial do teu churrasco. Normalmente, quando você estiver no seu churrasco, a picanha é disposta assim, você faz ela em bifes, né? Você vai fazer os cortes aqui e vai levar eles para a churrasqueira com sal. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente não vai cortar ela antes, a gente vai levar ela inteira para o fogo. Nós vamos salgar ela, levar ela inteira, selar ela dos dois lados e reservar ela um pouquinho em cima da tábua. Depois dela reservada, a gente vai fazer os cortes em tira, nessa forma aqui. E aí sim, a gente leva para a churrasqueira, finaliza e serve. Geralmente as pessoas cortam assim porque se cortar assim fica dura. Não fica? É uma lenda? Não. É, eu acho que é mais conta de época, né? Vem se apresentando novos cortes, novos pratos. E aí a tendência, a turma está fazendo, a aceitação é boa. É legal você cortar fazendo o teu churrasco de uma forma diferente, colocar uma picanha boa. E o pessoal gosta muito, tem uma boa aceitação. E como escolher a picanha? É importante que quando você vai comprar picanha no mercado, você procure nas embalagens a vácuo, aquela embalagem que você veja menos sangue dentro da embalagem. Significa que ela já perdeu um pouco de sumo da carne. Então você procura uma embalagem com pouco sangue, com a gordura uniforme, numa coloração só. E que ela tenha a capa de gordura, olhando aqui de frente, também numa quantidade boa. E aí comprou de uma marca de referência, está tudo certinho. Churrasco, bom, chimarrão, fandango, trago e mulher. Então o braseiro está montado, aquela dica que a gente falou da temperatura. Colocou a mão aqui em cima, montou até 5, se não está aguentando, está na temperatura ideal. O importante é que você coloque na altura que vai ficar a carne. Você vai ver que ela vai estar bem mais, está vendo? Ela está bem mais alta. A verdade é que ela colocou do lado da brasa. A gente vai colocar com a gordura para baixo, que a gente quer tostar essa gordura primeiro. Então colocou ela aqui, você consegue ouvir aí o choro da gordura na grelha. Na hora que ela selar a gordurinha, você já vai virar ela. E aí você vai deixar, acho que ela deve ficar por enquanto uns 4 minutinhos, de 3 a 4 minutinhos. Porque quando a gordura começar a pingar, as labaredas vão subir. E é muito importante que você fique atento para não queimar a sua carne. Então já tem uns 2 minutinhos de fogo aí, 2 minutos e meio aí de brasa. A gente levantou um pouquinho, porque você viu que começou a levantar as labaredas. E a gente vai dar uma viradinha na picanha agora. Gente, o cheiro é maravilhoso. É muito bom, né? É um corte muito bacana. Você vê, ó. Você vê que já deu uma tostadinha na gordura e é isso que a gente quer. Agora já vai levantar menos fogo, porque a gordura está para cima, a gordura vai descer para a carne agora. E a gente vai aguardar mais uns 5 minutinhos agora para depois fazer os cortes em tiros. Então aqui agora a gente vai trazer a picanha para a tábua e deixar com que essa picanha fique aqui por mais ou menos uns 5 minutos. Porque com 5 minutos os sumos da carne vão se espalhar novamente, voltar para todas as partes da carne. A temperatura fica homogênea na carne, certinha em todos os pontos. É isso que a gente quer. A gente deixou aqui 5 minutos, mas a carne ainda está quente. Então a gente vai usar esse pegadorzinho que você já acha em sites de churrasco, casas do ramo. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar essa picanha virada para você e nós vamos fazer aqui 3 tiras, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Dentro, na hora que a gente passar a faca nessa carne, você vai ver que ela está praticamente crua no meio. Está vendo? Ela está selada nas extremidades e está crua dentro. É isso que a gente quer. O que a gente vai finalizar agora é lá na churrasqueira. Essas são as famosas tiras. Aqui e aqui. Para alguns... Esse já é o ponto. Já é o ponto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai completar com salzinho agora. Um pouquinho dessa vez? É, só um pouquinho porque a gente já colocou. Aqui é mais para pegar no interior da carne, né? Esse do meio aqui a gente vira. Por quê? Porque ele não pegou. Do outro lado, porque era o meio da picanha. E aí, não tem mais o que fazer, a não ser levar ela para o fogo. Essa carne já está pronta. Já está prontinho. Então, nós vamos tirar para provar essa delícia. E corte diferente para você fazer no seu churrasco, mudar um pouquinho. Não perde o gosto, fica gostosa do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Fica mais prática de comer também, né? Fica. Você serve de uma vez maior, atende mais gente. E é legal você fazer. A turma vem, pergunta. Pô, mas não vai estragar a carne? Tem aqueles palpiteiros sempre de plantão do lado de quem está fazendo churrasco. que eu acho que é legal de fazer. Não aguento isso, gente. Eu fico com muita vontade. Judo de ação, né? Quem ficou com vontade também? Aqui também. Todo mundo ficou com vontade.